Eu sou aquela que deixa a fome chegar ao limite. Então é assim, eu levanto de manhã, ah, não pode comer pão? Tá bom, então também não vou comer nada. Porque eu gosto de pão com manteiga, pão com queijo. Eu não posso pão com queijo, porque pão é remoitado, tá bom. Então eu vou tomar só café. Aí eu tomo só café preto, sem açúcar, porque o Laí Ribeiro me convenceu de que é adoçante, tem carvão, tem isso. E lá eu tirei o adoçante. Então tá, só o café. Aí vou só no café. Quando chega três da tarde, eu tô azul de fome. Aí eu não tenho racional. É isso. Aí o alimento te escolhe. É, o alimento determina o que vai ser. E aí é qualquer coisa. Aí eu não como mais nada o dia inteiro. Aí quando chega essa hora, nove, quarenta, dez horas, eu tô com fome. Aí eu falo, mas eu não vou dormir com fome, porque eu vou acordar duas horas da manhã. Eu não quero acordar duas horas da manhã com fome. Eu sou aquela gorda que nunca soltou a geladeira nenhuma vez na vida, de madrugada, entendeu? Não rola. Eu não saio do quarto. Posso morrer de fome, mas eu não vou lá. Não existe geladeira de madrugada pra mim, entendeu? Porque eu tenho amigas gordas também que comiam até macarrão gelado. Gelado. Feijão gelado. É, qualquer coisa. Não, não, não existe. Eu não saio do quarto. E não tenho comida no quarto. Então não rola isso. Eu tenho que comer alguma coisa antes de dormir. E eu não sei o que que eu como. Porque tudo não pode. Tudo é carboidrato. Biscoito de polvilho é carboidrato. Pão de queijo é carboidrato. É queijo. Outro dia, agora não pode mais queijo Minas, que era minha paixão. Aí agora tem que ser queijo curado, meia cura, não é isso? Eu vou te falar uma coisa. Tem muita regra, cara. Eu não sei o que fazer. Eu, no fim, não conheço nenhuma dieta, nenhum tipo de alimentação, que comendo mais do que gastando você emagreça. Ao mesmo tempo, quando você... Mas ficar com fome é o limite também deve engordar. Com certeza. Tudo que você estresse o corpo não pode ser bom, né? Não pode ser bom. Então, eu, por exemplo, eu adoro carboidrato, como, como meu doce. O que eu tento regular muito, eu gosto muito de um médico argentino que criou ali quatro regras na alimentação. Então, ele fala assim, regra um, quantidade. Então, eu tento ter porções pequenas. E aí, é um trabalho você se educar a comer um pouco menos. Então, eu sempre começo o seguinte, esse é o tanto que eu como no café da manhã, eu vou comer 10% menos, porque não vai fazer falta. Então, eu começo sempre reduzindo 10% do tamanho da porção. Você come no café da manhã? Puxa, eu não acho que eu não sou um bom exemplo aqui, mas assim... Eu vou ganhar de Aquiles o café da manhã. É, eu como, 100% honesto, assim, eu amo leite, né? Eu sou mineiro, eu amo leite. Então, eu como um creme de abacate, que basicamente é abacate, com leite, um pouquinho de limão, um pouquinho de açúcar. Depois que está pronto, jogo um pouquinho de aveia, como isso. Duas fatias de pão pequenas. Uma com queijo Minas, outra com geléia e potagem. E um copinho de leite. Esse é o meu café da manhã. E aí, você malha todo dia? Então, eu malho todo dia. E aí, assim, ah, você tem vontade? Acho que mais de 50% das vezes, não. Mas virou hábito, eu vou.